Fala família, vamos lá, uma boa tarde para vocês aí. Canal tudo nosso na deles, Clube do Remo, me chamo Theo Souza e antemão aí, deixa o teu like para nós, vai te inscrever no canal, compartilha, te torna membro também, isso tudo ajuda a gente a continuar nosso trabalho, que não é fácil, o Remo de férias, pelo menos umas férias positivas, onde se Deus quiser, ano que vem, vamos ver o nosso Clube do Remo na Série B. A partir de hoje nós vamos começar aqui uma saga, indicações de jogadores, repetindo, indicações de jogadores, são jogadores da nossa lista aqui de scouts, jogadores que eu observei, que tenho guardado aqui, e todo dia a gente vai postar três jogadores, da nossa parcela de contribuição para que o Clube do Remo possa, quem sabe, a gente possa ajudar o Clube do Remo a contratar jogadores, segundo a nossa opinião, que poderiam servir ao Clube do Remo. Baseado em cima do critério do Rodrigo Santana, que deu uma entrevista falando que jogador que não marca, não vai fazer parte do plantel dele, em cima do sistema 3-4-3 que ele falou que vai manter para o ano que vem. Então a partir de hoje, todos os dias de segunda a sexta, nós vamos postar aqui um vídeo sobre três contratações, é por posições, começar por zagueiro, lateral, volante, meio campo, atacantes, pontas, coleiros também a gente pode colocar aqui, apesar que o Remo tem muita sorte e competência de achar goleiros, o Rangel já renovou, o Léo Lang reincidiu o contrato, mas reincidiu para assinar outro, tanto ele quanto o Sábio, vamos fechar com o Remo, fiquem tranquilos aí. Antes da gente passar esse vídeo para vocês, a gente pede mais uma vez para você dar o joinha, compartilhar o vídeo aí, descrever, pessoal, é de graça, quem puder ir um pouco além e se tornar membro, a gente agradece, quem se tornar membro hoje, amanhã, a gente coloca o nome na tela para poder agradecer aí, qual ponto vocês fazem, o Pix aqui para o canal também nas nossas lives, tá bom? Lembrando que esse vídeo tem um oferecimento de Move Mais Plus, Move Mais Plus teve sua pré-estreia aí no sábado, sua pré-inauguração, a gente fala estreia na época em torno de futebol, sua pré-inauguração e muito importante, né? E vem muito mais por aí na Move Mais Plus, que é um centro familiar de esporte, saúde, lazer, com quadra de futebol, vôlei, de vôlei, de beach tênis, com esporte bar, uma academia de primeira qualidade com promoções. Mais informações no GDD 91984163457, no primeiro comentário fixado aí embaixo. Lembrando também que nós temos aqui o nosso técnico, né? Instalação de placas solares, o Caio Guilhom, tá? Quem fechar contrato com o Caio também vai ganhar aí um prêmio, né? Uma televisão, é prêmio bom, prêmio bom, tá? O contato do Caio está aí embaixo também no primeiro comentário fixado para vocês, não percam a oportunidade desses nossos, né? Dois parceiros aqui, tá bom, pessoal? A gente assina embaixo. Vamos passar e falar hoje de zagueiros, né? O Remo que joga no sistema de três zagueiros, ainda bem, né? Mudou aquele 4-2-3-1 famigerado que nunca dava certo aqui. Vários treinadores tentaram e praticamente nenhum conseguiu fazer o time jogar nesse esquema. Rodrigo Santana veio, né? Mudou para o 3-4-3, deu certo, o Remo subiu muito também por causa disso. Ano que vem, o Rodrigo Santana falou que nós teremos de 30, 35 jogadores já contando com o goleiro. Então, 31, 32 jogadores de linha. Se o Remo joga com três zagueiros, ele não pode ter apenas três zagueiros. Ele vai ter que ter aí sete, seis, sete, oito zagueiros, porque é uma área, né? Do futebol que você leva muito cartão, você pode sofrer contusões, né? Mas principalmente desfalcar o time por tons, né? Amarelo, vermelho, enfim. Esses jogadores dessa posição, o volante, estão muito propício a isso. Então, nós vamos indicar três zagueiros aqui, tá? Do nosso cuno mesmo. E lá na frente, quando a gente acabar, lateral, meio, volante, a gente volta de novo para indicar mais três zagueiros, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom, pessoal? Então, vamos começar aí a nossa saga, né? 0 contra 1 hoje, de zagueiros, pessoal, e durante a semana, mais ou menos nesse horário aí, porém o vídeo fica gravado, a gente vai postar mais jogadores, tá? Nessa primeira indicação de hoje, eu vou deixar na tela bonitinha aí, enquanto a gente especifica e fala sobre o jogador. Bom, o primeiro deles é o jogador Marcelo da Conceição Benevenuto, né? Marcelo da Conceição Benevenuto, mais conhecido como Marcelo Benevenuto, né? É um jogador que joga aí como zagueiro, né? Central, mais ali pelo lado direito, lado que o Rafael Castro joga no Remo, né? Rafael Castro que renovou com o clube do Remo. É um jogador de 1,81m, né? Uma idade boa, de 28 anos, tudo bem? Nasceu dia 7 de janeiro de 96, ou seja, zagueiro, né? Novo ainda, jogou 22 partidas esse ano, 6 cartões amarelos, nenhuma expulsão, tá? 64% de jogos como titulares, não é titular absoluto do Curitiba. Mais um guia, o que eu quero dizer para vocês, né? Mais uma oportunidade do Remo poder contratar esse jogador, porque ele não é titular absoluto do Curitiba, tá? Então, eu estou fazendo análise em cima disso, né? De scout e também da forma que o Rodrigo Santana gosta de jogar, tá, pessoal? É um jogador que tem contrato com o Fortaleza. Eu peguei muita informação por causa do Fortaleza. O Papelinho está aí, né? Quem sabe o Papelinho não pode contratar jogadores do Fortaleza, ele foi por empréstimo ao Curitiba. O contrato com o Fortaleza se encerra só um ano de 2026, né? Então, ele tem contrato há mais dois anos e poderia sim vir emprestado ao Remo, já que o Remo está na Série B. A mesma divisão que o Curitiba estará no ano que vem. Jogador que já passou por Botafogo, né? Aí o Fortaleza propriamente e agora o Curitiba, né? Um jogador bom de bola aí, né? Acredito que superia a falta dessa posição, né? Que é o zagueiro que eu estou falando. Então, pessoal, isso aqui foi nosso primeiro zagueiro. Pertence ao Fortaleza, está empréstimo ao Curitiba. É uma chance do Remo poder contratar um zagueiro aí por um valor, né? Justo. Zagueiro bom de bola e também um zagueiro que encaixaria no perfil do Rodrigo Santana. Vamos passar agora ao segundo zagueiro da nossa saga 0.1 de zagueiro de hoje. Bom, outro zagueiro, né? Conhecido aí também, jogou contra o Clube do Remo, é o Rafael Foster. Esse aí já com 34 anos, experiente. Alguns podem dizer, ah, está velho. Não, não tem nada de velho, né? Tem jogadores de 33, 34 anos jogando Série B e dando conta do recado. E é um jogador também que encaixaria no perfil do Rodrigo Santana, é canhoto, tá? E faz a lateral direita, assim como o Sávio faz no Clube do Remo, tá? Então, todos os jogadores repetindo aí, é com o perfil que o Rodrigo Santana usou neste ano na Série C e conseguiu sucesso, né? O Rafael Foster tem 34 anos, ou seja, 23 de setembro de 90. É um zagueiro canhoto, né? Da mesma altura do Marcelo, um metro e oitenta e um, né? Disputou a Série C pelo São Bernardo, jogou pelo Havaí, CSA, Santo André, Juventude, o próprio Botafogo também, né? Passou, assim, pelo Botafogo, assim como o Marcelo, que a gente acabou de falar, bem-vindo. Então, né? Vamos ver aí, é uma indicação aqui nossa, né? O Rafael Foster, que é zagueiro, porém, diferente do Marcelo, é canhoto. Essa foi nossa segunda, né? Indicação, depois do Marcelo, o Rafael, né? Foster, zagueiro, do lado esquerdo, faz a função muito parecida com o Sávio, porém, ele é um jogador, né? Mais aqui, zagueiro, zagueiro mesmo, lateral, lateral. O Sávio não, já é um ala, né? Faz a zaga, mas sobe bastante, subia bastante com o jogador Raimann, que residiu correndo. Vamos passar agora para a nossa terceira opção para a zaga do Clube do Rio. Esse aqui é o Luiz, né? Luiz Otávio da Silva Santos. Zagueiro destro, assim como o Marcelo, 1,94m, né? Um gigante da zaga aí. Esse aqui, inclusive, eu deixei para falar como o último, porque para mim, um dos três zagueiros é o melhor, tá? 32 anos, nasceu dia 9 de outubro de 92, né? Um zagueiraço ali, tanto em qualidade quanto em altura também. É um jogador que estava no Bahia, né? Passou para o Mirassol, está no Mirassol até final agora de 2024, tudo bem? E teve uma renovação em 2013 e tem contrato agora até o final do ano. Então, este jogador aí, se eu fosse presidente do Remo, executivo, treinador, já estaria de olho. Tem um contrato se encerrando, então seria uma boa negociação, né? Assim como o Marcelo, que veio com o empréstimo do Fortaleza e o Rafael Foster, que não vai renovar lá, pelo que eu fiquei sabendo, com o São Bernardo. Então, são três jogadores que dariam para o Remo contratar sem loucura, tá? É um jogador que está no Mirassol, muito bem, um dos melhores zagueiros da Série B. Já tem uma certa idade de 32 anos, então não vai ter um mercado assim numa Série A, né? E seria uma peça importante para uma zaga do Remo do ano que vem, zagueiro que impõe respeito para essa altura e pela sua qualidade. Passou pelo bom sucesso, Bangulo, Verdense, Chapecoense, Botafogo de São Paulo, né? Bahia, tudo bem? E agora está no Mirassol, tá bom, pessoal? Então, outro zagueiro a indicação do Tudo Nosso, nada deles. Ele jogou 79% das partidas, né? Jogou 28 de 34, ou seja, é realmente um zagueiro, ou zagueiro titular do Mirassol, com dois gols, duas assistências, três castões amarelas e nenhuma expulsão, pessoal. São realmente dados significativos. Então, pessoal, esse aí é o nosso último zagueiro de hoje, né? O terceiro, deixei para o final o Luiz Otávio, zagueiro muito bom, como eu falei, pela imposição, pela sua qualidade também, e serviria bastante para o Leão Azul paraense para a temporada 2025, né? Deixei aí, Marcelo, Denis Vinuto, né? Sobrenome de complicado, Rafael Foster e Luiz Otávio, né? Um pertencente aí ao... Esqueci aqui, deixa eu pegar aqui. Ao Curitiba, né? Que está emprestado pelo Fortaleza. Outro jogador, Rafael Foster, do São Bernardo, e o Luiz Otávio, que está no Mirassol, tá? Gostaram do trabalho? Gostaram? Esse é apenas o primeiro vídeo de muitos que virão por aí. E eu só peço em gratidão aí para vocês, né? Deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilha, te torna membro também. Todos os dias, um vídeo desse, né? Vamos tentar fazer o melhor para vocês da nossa lista aqui de jogadores que nós acompanhamos durante a temporada todinha. Jogadores que não são de se contundir, não vivem em DM, né? Tem ainda idade para jogar e tem futebol principalmente, que às vezes a idade não quer dizer em tudo, né? Tem jogador novo ruim, assim como tem jogador velho que rende bastante. Então, jogadores que têm idade, qualidade, não vivem em departamento médico e dá para o Remo contratar. Não é nenhuma loucura, jogador de 200, 300 mil, né? Que é fora da realidade. Não. Jogadores que dá para o Remo sim contratar e cabem no esquema tático e no perfil do Rodrigo Santana para a gente não estar cometendo aqui erros, indicando jogadores que não têm nada a ver e não podem, de alguma dessas maneiras, pintar no Remo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu, galera. Até amanhã. Ou, se pintar alguma novidade de bastidores do Remo, a gente volta com o segundo vídeo. É qualquer outro momento. Valeu, galera. Tchau. Tchau.